E aí, fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo tutorial bem básico. O pessoal que tá começando a se aventurar no Photoshop, eu quero fazer um trabalho um pouco diferenciado e quer instalar novas fontes no PC pra poder utilizar aí no seu Photoshop. Vou ensinar pra vocês aí o jeito mais fácil, pelo menos o jeito que eu faço. Que é nesse site aqui o dafonte.com, onde você tem aqui o sold out bem simples do site, né? Um site bem leve. E aqui você tem as fontes adicionadas recentemente. Então você já tem algumas aqui. Você pode também ir nas top, que são as mais baixadas do site. Nossa, que bem bacana, cursiva. Você vai lançando as páginas aqui também. Legal, pode pôr, por exemplo, 100 fontes por página. Você vai ver fonte pra caramba. Tamanho das fontes. Tudo isso você vai podendo ver aqui no menu. Mas o mais bacana, o que eu acho, é esse menu aqui de cima. Por exemplo, se tu quer algo específico, eu quero... Quero fazer uma montagem ali e tal. E eu tô precisando de uma fonte... Uma fonte retrô. Procuro aqui. No menu, aqui tem vários. E pego aqui, ó. Fonte retrô. Clico aqui. E aqui já, automaticamente... Vai achar várias fontes retrô. Ou seja, tu consegue especificar o serviço que você está fazendo. Aí vai ficar bem mais fácil de você achar a fonte... Dentro daquele padrão ali de... Serviço de desenho que tu quer fazer, né? Aqui, ó. Várias fontes... Que se encaixam aí no... No modelo retrô. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos... Vamos baixar uma fonte aqui. Essa aqui, por exemplo. Strong Glasgow. Você não precisa criar conta no site, nada. Só vai aqui em baixar. E automaticamente aqui ele já faz o download da fonte. No caso, meu computador está acertado para baixar para os... No meu navegador, aliás, o Google Chrome está acertado para baixar para a pasta downloads. Vai estar aqui na pasta downloads. Vou extrair ele aqui. Ou seja, você vai ter que ter o InRar na galera. Só procurar aí. Eu vou deixar o link do InRar na descrição também. Normalmente vem zipado aqui as fontes. E aqui está a fonte em si. Você tem dois modos de instalar. Um. Dá dois cliques em cima. Vou abrir essa telinha aqui. E você vai aqui em instalar. Beleza. Já está instalada a fonte do PC. Outro jeito é você copiar aqui a fonte. Vai no painel de controle. Isso serve tanto... Eu estou utilizando o Windows 7, mas serve tanto para o 8 como para o 10 isso aqui. Painel de controle, você vai aqui na aba. Deixa eu achar. Fontes. Clicou. Aqui no caso, o meu vai demorar um pouquinho para abrir porque eu já tenho várias fontes instaladas no PC. Então aqui nessa tela vai aparecer todas as fontes que tem aqui no seu PC. Clicou aqui, só colar aqui dentro dessa pasta, beleza? Olha, essas são todas as fontes que eu tenho. Windows em si já vem padrão várias fontes Mas eu também Instalei algumas outras Aí vai estar só as fontes aqui Só Colar Mas como eu já tenho Ele vai dizer Desenha substituído Boto que sim É um jeito de instalar também E no mais era isso galera Quem gostou do vídeo curte e compartilha Vai ajudar muito na divulgação do canal Se você não é inscrito se inscreva Olha que fonte maneira pra caramba Se acaso você tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Valeu Falou Fui